Música Aconteceu, assim, ela veio que realmente era vontade de Deus que ela viesse A minha primeira, assim, foi programada, eu parei remédio E logo em seguida a Andressa veio, essa não Até porque eu tava de contrato fechado na Rússia Contrato renovado, quando eu descobri a gravidez eu já tava na Suíça Mas eu já tava grávida na Rússia, não sabia, entendeu? Então, assim, foi assim, pra mim foi muito louco Porque foi, você vê, eu trabalhei o ciclo inteiro E o meu sonho sempre foi jogar uma Olimpíada Na verdade, o meu sonho é ganhar uma medalha olímpica E aí, de repente, eu grávida, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Acabou, não vai dar certo, acabou Agora, olhe lá, o próximo, olhe lá Porque a gente não sabe o que pode acontecer Eu poderia, por exemplo, não voltar mais a jogar Eu não sabia o que ia acontecer Eu só sabia que eu tava grávida E que com nove meses ela ia nascer Então, assim, foi tudo um turbilhão Porque eu entrei em contato com o Zé pra avisar Aí nós conversamos, eu expliquei pra ele O que tinha acontecido, eu não tinha o que fazer Era uma gravidez Que eu tava feliz, mas que o futuro tava nas mãos de Deus E aí, assim, ficou Aí as coisas foram acontecendo depois Em janeiro, ele entrou em contato Então, assim, como eu tenho um histórico de volta de gravidez A minha primeira filha, que eu voltei muito rápido Então, ele achava que eu poderia também voltar Da mesma forma na minha segunda Aí eu disse que eu não sabia Dez anos a mais Então, assim, não sabia que o meu corpo ia reagir Não sabia se eu ia conseguir Mas eu aceitei o desafio Então, e aconteceu o que aconteceu A minha filha nasceu no tempo certo De parte do normal Eu trabalhei todo esse período pra poder voltar E conseguir voltar Isso pra mim foi uma grande vitória Ser cortada faz parte da vida de um atleta, entendeu? Eu fui cortada em 2012 Talvez naquele momento ele achou que Não tava preparada pra jogar uma Olimpíada Foi difícil pra eu entender Eu custei a entender Eu custei a superar isso Então, assim, foi uma fase muito difícil Muito difícil porque eu abdiquei de muita coisa Pra aquele momento E aquilo ali também foi pra mim Assim, uma fase importante Ou eu ficava sofrendo Porque eu tinha sido cortada Ou eu dava a volta por cima E segui a minha vida, entendeu? E foi eu decidi dar a volta por cima E segui a minha vida E atrás dos meus sonhos Independente do corte E assim segui Tanto que fui convocada outras vezes E não neguei Fui pra seleção Fiz o meu trabalho Continuei E continuei até conseguir chegar à Olimpíada Que foi em 2016 no Rio de Janeiro Não pra arrevanche de nada Não pra mostrar nada Mas era o meu sonho Isso era independente de qualquer coisa A minha vida Ela é muito clara Ela é muito clara É muito simples Eu gosto das coisas muito justas E eu não faço nada pra mostrar nada pra ninguém Eu faço porque eu amo Porque 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 é o meu trabalho, entendeu? Porque eu tenho que me superar dia por dia Isso faz parte do meu trabalho Então, assim, eu acho que Os anos seguintes ao corte Demonstraram que Independente de qualquer coisa Eu tava focada num objetivo Que era Olimpíada Que era o meu sonho Que é o Vôleibol É o meu trabalho É a minha profissão Então, isso Tá, assim Não existe nada, assim Que eu fale pra você Para as pessoas Ah, eu fiz isso Pra mostrar Não, não fiz Eu fiz isso por um sonho Quando você começa a lembrar De como o time tava Como tava o grupo Como tava a alegria do grupo Não dá pra acreditar Que aquilo ali aconteceu Não dá Porque o time tava muito focado Tava todo mundo muito feliz Assim, a torcida brasileira Parece que entrava dentro da gente Assim, sabe? Quando eles torciam Era um negócio surreal Sabe? Essa Olimpíada dentro do Brasil Então Eu não tenho como Te dizer, assim O que que faltou Faltou alguma coisa, sim Até porque Elas foram melhores Elas foram melhores Nessa parte final Entendeu? Elas se superaram Então, assim Nós erramos Onde não poderia errar Naquele momento E Infelizmente Num campeonato tão curto É crucial E E não deu, assim Então Eu não sei te dizer, assim O que foi realmente Que aconteceu Porque a gente tava O time tava muito focado Não fecha as portas Pra seleção brasileira, não Né? Isso vai depender também Do meu desempenho Se eu tiver bem fisicamente Se eu tiver jogando direitinho Não fecha as portas